Música Assim eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso Levante as Tuas mãos, declaro Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Do que tudo que perdimos Infinitamente mais Do que tudo que sentimos Infinitamente mais Do que tudo que pensamos Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor Pois sei quem tenho crido Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Oh, glória a Deus Pra fazer infinitamente mais Na Tua igreja Pra fazer infinitamente mais Muito mais Unais Perfeitos Teus caminhos minut Ben Fuin Profila 15 Fuin A